Fala aí, criançada! Vamos fazer uma coisa meio diferente hoje. Uma coisa sobre mim que vocês não sabiam até então. Eu sou um cara que tem um certo conhecimento em relação a bandeiras. Não é nada incrível, não é nada impressionante, algo pra poder se comemorar ou coisa do tipo. Mas quando se trata de bandeiras de países, eu conheço mais delas do que você iria esperar, sabe? Eu conheço mais de bandeiras de países do que uma pessoa que não tem nenhum motivo pra saber disso iria normalmente ter. Então eu gostaria de colocar esse conhecimento pro teste hoje. Ah, eu coloquei aqui pra ser bandeira de qualquer país no mundo, independente de qual seja a região. E 50 bandeiras, então vamos ver quantas eu consigo acertar de 50. Eu já vou avisando, entretanto, que o meu conhecimento na África é extremamente baixo. Então se eu errar, vai provavelmente ser na África que eu vou errar. Vamos lá... Ok, não é aqui, é aqui, play. Ok, isso aqui é Japão. Ah, e é múltiplo escolha? Eu não sabia que era múltiplo escolha. Isso deixa tudo bem mais fácil. Japão. Próximo. Isso aqui é Romênia. Próximo. Isso aqui é... Aí é foda. Taiwan? Sim, beleza. Isso aqui é Angola. Beleza. Como tem múltiplo escolha, acaba sendo mais fácil. Por exemplo, eu sei que não é o Congo. Ah, mas é só... Esse é o limite do meu conhecimento sobre isso aqui. É Zimbab... Ah, fuck! Ok, errei a primeira. Na África, com mérito de se esperar, essa aqui é Hungria. Aham... Não é Mali. Pode ser um desses três aqui. Essa é a bandeira de Madagascar? Será que é... Vou tentar essa daqui. Ah! Ok, essa aqui foi por pura sorte. What the hell is that? Ok, não é Angola. Não é Somália. Então é um desses dois. Esse aqui? Ok, show. Esse aqui é o... UAE. Nenhuma ideia. Não é Camarão. Não é Zimbábue. Pode ser um desses dois aqui. Eu vou tentar esse daqui. Fuck! Ok. De novo África, tá vendo? Não é Cabo Verde. Não é Líbia. Então é de novo um desses dois. Eu vou tentar esse daqui. Awesome! Ok. Alemanha. Muito fácil. Bom. Eu já escrevi... Tipo, escrevi não. Eu já usei Romênia como uma opção. Então não é Romênia de novo. Então essa aqui é a Moldávia. Andorra? Sério? Ok, eu não sabia disso. Fui terro de surpresa. Fiquei confiante demais e acabei me ferrando. Isso aqui é o Bahrein. Certo? Não é a Cambódia. Não é Japão. O do Catar é parecido. Só que o do Catar não tem essas listras. Certo? Certo. Esses espinhos, melhor dizendo. Ah, Suécia. Esse aqui é o... Esse país com um nome esquisito, né? Yep. Yep, yep. Não sei nem pronunciar o nome do país, mas eu sei qual é a bandeira dele. Esse aqui é a Tunísia. Esse aqui é o Paquistão. Esse aqui é Senegal. Ok, ok. Esse aqui é Estônia, não é? Sim, Estônia. Essa aqui é... Uff. Não é Papua New Nova Guiné. Talvez seja Tonga. Eu não acho que seja Ilha Solomon. Ou será que é? Uh, eu estou em dúvida. Eu vou tentar... Não, era a palavra. Eu não sei. Não vou nem fingir que eu cheguei perto desse. Eu não cheguei mesmo. Ok, esse aqui é o Bahamas. Indonésia. Ok, ok. Esse aqui é a Liberia. Quê? Nossa, eu fui pego... Ah, tá vendo? Você não pode ser muito confiante, cara. O da Liberia é parecido, mas olha só. Esse daqui é o da Liberia. Isso aqui é diferente. Eu fui confiante demais e não pensei direito e por isso tomei no cu. Corte do Marquinhos. Esse aqui é a Bolívia. Esse aqui é o Uzbequistão. Esse aqui é a Ucrânia. De novo, eu não sei nem pronunciar. Não é a Síria. Não é a Cambódia. Então tem esses dois. Eu vou tentar esse daqui. Ok. De novo a África. Esse é o Zimbábue? O Zimbábue já foi? Eu já acertei o Zimbábue? Não é o Burkina Faso. Ok, esse é o Zimbábue. Esse aqui é a Albânia. Essa aqui é a Singapura. É, beleza. Essa aqui é a San Marino. Itália. Ah, cara. Não é... Esse... Fuck! Esse é a Líbia? Sério? Sério? What the hell is that, cara? Isso aqui nem é uma bandeira. Tipo, o que é isso? Isso parece que é um tapete verde no meio de sangue. Mano, não é o Azibajão. É esse? Não. Mal de... Ok. Ok. Suriname. É, eu tô começando a perder a... A streak aqui. É melhor eu me concentrar um pouco mais. Esse aqui. É. Egito. Esse aqui é o Vanuatu. Esse aqui é o... Uff! Esse é foda. Parece que é fácil. Parece que é fácil. Só que eu sei que o Iraque e a Síria têm duas bandeiras muito parecidas. Eu sei que esse é o caso, a não ser que eu esteja errado sobre isso. Ah, cara. Síria? Não, era o Iraque mesmo. Fuck! Ok. Tanzânia. South Africa. Oh. Essa é a Ira Salomão. Não é Austrália. Não é Tuvalu. Porque eu acho que Tuvalu já foi. Essas são as Ilhas Salomão. Ok. Essa aqui é a Índia. Eu cliquei bem rápido, mas na verdade, Índia e Niger. Não, não. Niger não é muito... É parecido. Eu acho que Niger é tipo da Índia, só que sem essa coisa no meio ou alguma coisa diferente. Enfim. Podia ter sido o Ninja também, mas eu não pensei na hora Tailândia. Não é Togo. Então eu não decidi dois. Eu não acho que seja esse aqui. Eu acho que esse aqui já foi também. Talvez seja... Não. Cara, toda vez que eu penso que é um ou outro, é o outro. Jamaica. Esse aqui é o... Taiwan já foi. Tuvalu já foi. Então é Samoa ou Marshall Island. Samoa. Show. Minha pontuação, 41 de 50. Muito, muito bom. O fato de eu ter múltiplas escolhas me favoreceu muito. Porque quando eu tive dúvida entre uma ou outra, eu pude fazer o processo de eliminação. Mas é, 41 de 50. Nada mal. Nada mal. Faça o teste também. Caso você queira. E... Coloque nos comentários quantos pontos você fez. Aí algumas pessoas vão estar pensando... Ah, mas isso aqui é um canal de Pokémon e não teve Pokémon. Cadê o Pokémon, cara? Pronto. Toma aqui esse GIF com um Raichu e um Pikachu dançando. E pronto. É um vídeo de Pokémon agora.